Estamos aqui na Grande Gumari, nós vamos aqui apresentar para vocês a nossa nova integrante, a Tamiras. E a Tamiras, beleza? Beleza, tudo bem? Tudo bem, Mias? Tudo bem. Está feliz de estar aqui com nós? Felizaça. A Cráudia Sangalo que vai também fazer umas perguntinhas aqui para a nossa querida Tamiras que está aqui começando com nós. E é o nosso primeiro teste que a gente vai fazer com ela para vocês verem como que ela sabe tudo de futebol. Vai, é contigo, Mias. Se Dunga não fosse o técnico de nossa seleção, quem você acha que seria o substituto ideal? Janikini. Por quê? Porque ele é mais bonito. E se Dunga não fosse o técnico de nossa seleção, qual outra profissão que você arrumaria para ele? Cantor. Qual é a seleção que você acha que vai dar mais trabalho para a seleção de Dunga? Peru. Por quê? Porque é um time muito técnico que se iguala a gente. Sabe o que eu gostei do nosso grupo? É que nós aqui temos tudo cabelo bom. Tudo cabelo grande. Que beleza. Isso. Olha a Cráudia. Olha o cabelo da Cráudia. É bom demais, senhor. Olha. Esse meu cabelo também é chanel. E sabe por quê? É bom. Eu uso o shampoo de bagaço de laranja. Olha só como é que o cabelo fica. Muito bom. Esse aqui também eu peguei lá em Minas, no campo, assim, de cocô de vaca. Que bom, né? Eu passo também o leite de aveia da velha. Eu sei. O que você usa no seu cabelo? Estrume. Shampoo de estrume. Oi, coisa boa, hein? Ah, nossa senhora. Gente, eu estou indo entrevistar o Pato. Vem comigo. Só uma palavrinha, Pato. Só uma palavrinha, Pato. 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 Só uma palavrinha, Pato. Só uma palavrinha, Pato. Como é que está ouvindo aí? Vai pra fazer a pessoa, Pato? Pato, só uma palavrinha. Pato, dá uma palavrinha pra nós, Pato. Só uma palavrinha, Pato. Pato, dá uma palavrinha, Pato. Foi pra piscina. Adoro um banho, esse garoto. Ele não é muito social. Eu não gosto de dar entrevista. Adoro uma piscina, assim. Depois de tentar entrevistar o Pato sem sucesso, agora vamos entrevistar a Seleção Peruana. Delegação Peruana, por favor, fale com a nós. Fale com nós. Fale com uma palavrinha só. Só uma palavrinha, fale com nós. Olha que vocês já sacanharam a gente uma vez. Não faça isso de novo. Vocês não foram nem classificados. O que vocês estão fazendo aqui? Seu Peru, então, uma palavrinha pra nós aqui, seu Peru. Uma palavrinha, fala pra nós. Fale com uma palavrinha, vem. Vocês não foram nem classificados. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não foram classificados. Fale com a gente, não vai ficar na área, vem lá, vem lá, vem. Fale com a gente, Peru. Fale com a palavrinha, vem falar com nós. Fale com a gente. Fale com a gente. Fale com a gente.